Pintado é aguardado em Goiânia nesta quinta-feira e já começa a trabalhar no Goiás. Não está descartada a presença do novo técnico no banco de reservas no clássico de domingo contra o Atlético no estádio Antônio Ascioli. Com ou sem pintado, o Goiás tem problemas. Além da derrota por 3x0 no jogo de ida, dois titulares estão suspensos. O atacante Vinícius Lopes, artilheiro do time no Goianão com cinco gols, recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto Meia Figueira foi expulso no último jogo. Fora de campo, os problemas também não param. Em nota oficial, a diretoria esmeraldina anunciou que vai demitir funcionários para contenção de despesas. Até julho, cerca de 100 devem deixar a serrinha.